O cachorro está perambulando há dias, né? É, há dias mesmo. O Mauro tem visto e a gente está... Imagina, é época de Natal e Ano Novo. E a gente tem programado para ir passar com a minha mãe em Santos. E ele simplesmente foi descartado e parece ser muito bonzinho. Nossa, ele está implorando ajuda há dois dias. Gente, pelo amor de Deus, não vai ter como deixar ele para trás. Olha isso. E agora, ferrou. A gente não estava preparado para isso. Vocês sabem que a gente está de mudança. Mas olha essa carinha. Ele está implorando, está magérrimo. E está pedindo ajuda há dois, três dias. E a gente tem evitado de sair de casa por conta disso. Mas hoje, imagina a gente saindo aqui da de cara numa avenida super movimentada, super perigosa. E olha, olha, olha. Já está lambendo a cara do Mauro. Ai, gente. Gente, que dó. Gente, que dó. Que dó. Hoje é dia 13. Sexta-feira 13. E a gente tem programado para passar o Natal na minha mãe em Santos. Tadinho. Tadinho. Está muito magro. Com um pouco de problema de pele. Lógico, ele foi abandonado. Então, ele é um docinho. Ele não é muito grande. É um porte de médio para pequeno. É um porte de médio, né? Mas não médio para grande. Médio para pequeno. E não está castrado ainda. E é super jovem. Olha a dentição. Ah, é um bebezão, hein? Que bonzinho. Na nossa situação, o que você faria? O que você faria? Ele está visivelmente exausto. A gente estava indo para o correio. Então, quer dizer, não tem nenhuma estrutura de resgate nenhuma. Caroleira. Quem quer, faz, né? A gente adapta. Porque ele está meio com medo. Vem, filho. Vem. 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 Ele é muito bonzinho. Nossa, está muito magra. Tadinho. Vem. Vem. Pode vir. Vem. Vem. Ele tem um pouco de medo. E, ao mesmo tempo, ele já estava pedindo ajuda a fazer a tempo. No mínimo, dois dias que o Moro tem vispele por aí. Ele está com medo. Está receoso. Também inseguro. Mas, a gente pretende, de fato, tirar ele dessa situação. Isso aqui, com certeza, é fruto de abandono. Embora ele não seja castrado, mas também não tem, não tem uma sinalização, não tem nada, não tem plaquinha de identificação. Olha, está bem magra. Vem. Vem, querido. Vem. Olha como é bonzinho. Aceitou colo de boa. Está certo? O Moro não pegou muito bem pegado. Ele não é tão grande quanto se imagina. Ele está muito cansado. Então, o Moro começou a chamar e ele começou a não vir. Sabe? Ele queria deitar. Está com fome, né? Ele está com muita fome, com certeza. É, dá para perceber que a gente não tem muito controle sobre as situações do que a gente pode fazer ou não pode. Não era a hora, mas ele precisava. Olha isso. Ele é muito meigo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um lar para ele. Um lar temporário. Se alguém puder oferecer, quiser curtir ele um pouquinho, uns dias, sem a responsabilidade da adoção. Então, vamos lá. Força a tarefa. Pelo bonitão. Tartinha. Bom, pós, né? Nação. Vamos lá. Papadacinho. Papadacinho. Tá. Está bem assustadinho ainda, né? Claro. A gente não sabe a ração que ele comia. Devia ter casa, né? Olha a magreza disso. Tem cara que quem já teve casa e foi abandonada agora por conta das festas, né? Eles adoram fazer isso. Vai, papá. Vai, querida. Não, o cachorro está... Devia atascar logo uma ração, um sachezinho aí em cima para ver o que acontece. Só te lambendo. Ele não está nem comendo, ele está lambendo, né? Agora, papá lá. Vai, bonitão. Vai, papai. Você tem certeza que está com fome, ele só precisa se acostumar com essa ração, né? É. Não tem segurança dele, tadinho. Mamãe vai buscar uma cobertura para você, você está exausto, você vai querer dormir. Né, lindão? Pode colar uma manigura, você não quer. É, ele dá tudo para vestir e tudo, mas tem que papá aqui primeiro, ó. Esse aqui, ó. Tadinho, ele é muito bonzinho. É dos bonzinhos, bonzinhos, sabe? É, o Mauro já empurrou ele, já puxou, já pôs guia, já trouxe no colo. Vai para a palata. Ele ainda não está comendo. Bebeu? Bebeu. Ele ainda não está comendo. Ó, ele ficou mais feliz com a cama do que com a comida. Olha que dó. Olha que judieira, mami. Olha que judieira, mãe. Ó, é bonzinho mesmo. Está com o bifinho, o Mauro está pegando, nunca viu na vida. Olha isso. Não é para qualquer cachorro, não, viu? Ele é muito bonzinho. Muito bonzinho. Ai, que dó. Olha a gratidão. Acabou de chegar, gente. Acabou de chegar, sério. Faz cinco minutos, dez minutos que ele está aqui. Olha. Não é para brincar. Isso não é brinquedo. É, para brincar. Faz o que você quiser. Ele não quer comer, quer brincar. Olha que bonzinho. É um bebezão, tá, gente? Está brincando. Bebezão é modo de dizer. Tem mais de um aninho. Tadinha. Está pedindo carinho. Está pedindo carinho. Ah, ele fez barulhinha? Ai, meu Deus. Olha a gratidão dele, gente. Que dó. Está jogado na rua. Ele fica lindo. Nossa. Acabou de chegar. Ele está exausto. Ele vai capotar, né? Ele é lindo, viu? Ele é bem tratado. Vai ficar com uma pelagem maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. Ah, agora está começando a se soltar. Já vai começar a comer. Beleza. É. Tem que ter todo um... Ele estava comendo. Não, vai comer. Vai comer. Vai comer. Ai, agora vai desembestar a comer, tadinho. Fome. Fome. Muita fome. Nossa, que magreza desse cachorro. Agora precisa ter um pouco de segurança, né? Está mais preocupado em se sentir bem do que... Ai, gente. Força tarefa para doer essa fofura. Ai, que lindo. Ai, que lindo que eu sou. Ai, que lindo que eu sou, mozinha. Ai, essa calinha. Ai, que fofo. Ai, que lindo que eu sou. 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 Abertura